A presidenta Dilma Rousseff toma café da manhã com jornalistas e fala sobre metas para garantir a retomada do crescimento em 2016. Balança comercial fecha o ano de 2015 com o melhor resultado dos últimos quatro anos. Brasileiros conhecendo mais o próprio país. De cada dez turistas que viajaram no fim do ano, sete escolheram destinos no Brasil. E veja também ampliar para exportar mais. Dois bilhões de reais em novos investimentos para portos do Maranhão, Bahia e Espírito Santo. Novo calendário de vacinação para 2016. Mães de crianças e adolescentes devem ficar atentas às novas orientações. O Notícias da Semana começa agora. A presidenta Dilma Rousseff tomou café da manhã na última quinta-feira com jornalistas no Palácio do Planalto. Durante o encontro, ela destacou as prioridades do governo e as medidas que precisam ser adotadas para que o país retome o crescimento econômico. Celular na mão e câmera apontada para o rosto. O famoso selfie com a presidenta Dilma Rousseff encerrou o café da manhã com jornalistas de vários veículos de comunicação. Bem humorada e falando sobre diferentes assuntos, a presidenta deu no começo da conversa a primeira notícia do dia, o nascimento do seu segundo neto. Durante quase duas horas, respondeu a diversas perguntas. Destacou prioridades do governo como a manutenção dos programas sociais e medidas que precisam ser adotadas para que o país busque o reequilíbrio fiscal e retome o crescimento econômico. Entre as propostas que dependem de aprovação do Congresso Nacional, está a medida provisória que aumenta de 15% para 18% a alíquota do imposto de renda na fonte, que incide sobre os chamados juros de capital próprio, pagos a titulares ou acionistas de empresas. A proposta de emenda à Constituição, que renova o mecanismo chamado de desvinculação de receitas da União até 2023. A DRU permite que o governo use livremente um percentual do orçamento federal. E o projeto que recria a contribuição sobre movimentações financeiras, a CPMF. Uma das formas de resolver o problema que está no país inteiro é aprovar a CPMF e destinar a metade da CPMF para os estados e municípios e eles querem destinar esse valor para a saúde. É visível que, no caso dos estados e municípios, eles precisam desse recurso. Dilma afirmou que vai trabalhar para que a inflação se aproxime da meta ainda este ano e que fará de tudo para garantir o superávit de 0,5% em 2016. A presidenta também disse que é importante encaminhar grandes reformas, como a da Previdência, e apontou caminhos. Nós pretendemos abrir esse debate chamando o Fórum de Trabalho Previdência, que é um fórum quadripartite, que é trabalhadores, empresários, governo e congresso. Nós também vamos levar essa discussão dentro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Nós vamos levar essa discussão com todos os setores. Por que isso? Porque a base para que uma reforma da Previdência seja sustentável no Brasil é o diálogo, é perceber que se terá de escutar os diferentes segmentos, tendo clareza que há um problema real, que a solução para ele não pode passar para você se esconder dele, mas para você enfrentá-lo e procurar construir os caminhos mais adequados para que todos tenham um consenso básico sobre essa questão. A presidenta se mostrou otimista em relação a 2016 e disse que mesmo com as dificuldades na economia enfrentadas em 2015, o governo entregou mais de 400 mil moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Deu continuidade ao projeto de integração do Rio São Francisco e que mais de 600 mil pessoas entraram na universidade só no ano passado, graças a programas como o Prouni e o Fies. Sobre os programas sociais, a presidenta afirmou que eles vão continuar e que o governo vai tomar as medidas necessárias para melhorá-los. Tem gente que acha que nós temos de cancelar as políticas sociais. Reformar as políticas sociais para mantê-las é garantir que o foco delas seja preciso. A presidenta Dilma também disse que poucos governos tiveram empenho tão expressivo na investigação de casos de corrupção e que a impunidade no Brasil começou a ser atacada. Doa a quem doer. No médio e no longo prazo nós vamos ter uma relação não só dos agentes públicos, mas dos agentes privados, mais correta com a coisa pública, com os recursos do governo e que a impunidade hoje no Brasil começou a ser de fato ameaçada e doa a quem doer. As coisas são apuradas. Os portos brasileiros vão receber investimentos de mais de 50 bilhões de reais nos próximos anos. Os recursos vão ser investidos em obras de dragagem, autorização para construção de terminais de uso privado, licitação de áreas para arrendamento e prorrogação de contratos de arrendamento. Foi com essa batida que começou um novo capítulo na história dos portos no Brasil. O som anunciou os vencedores do leilão que arrendou três áreas públicas do Porto de Santos para a iniciativa privada. Os contratos de arrendamento têm prazo de 25 anos e podem ser renovados pelo mesmo período. As áreas devem receber investimentos de 608 milhões de reais. Além disso, os vencedores tiveram de desembolsar 430 milhões de reais de outorga, uma espécie de bônus pago ao Tesouro Nacional para ter direito de explorar as áreas licitadas. E a companhia DOCAS do estado de São Paulo, o CODESP, que administra o Porto de Santos, ainda vai receber mais de um bilhão de reais de taxas das empresas pelo período do contrato. No total, os recursos somam 2 bilhões e 66 milhões de reais. Santos é um porto privilegiado. Nós temos que agradecer. Santos sempre teve investimento. Agora, o volume de investimento que está vindo agora é expressivo. Então, nós temos que aproveitar, agarrar essa chance e fazer com que esse investimento gere novos empregos, cadeia produtiva, melhor balança comercial. O Brasil possa aproveitar esses investimentos para melhorar a produtividade e a qualidade do cidadão brasileiro. Esse navio está atracando para ser carregado com papel e celulose. Essa é uma das áreas arrendadas conhecida como macuco. Com 33 mil metros quadrados, vai receber investimentos de 155 milhões de reais. Já essa outra área, Paquetá, vai ganhar cara nova. O brejo vai sair de cena. E os 22 mil metros quadrados, hoje inutilizados, vão movimentar papel e celulose. Investimentos de 247 milhões. Na ponta da praia, a carga transportada são granéis sólidos de origem vegetal, como soja, trigo e milho, que representam quase 25% da movimentação de Santos. Os 47 mil metros quadrados vão receber investimentos de 206 milhões de reais, com melhorias que garantam boas práticas ambientais. Uma das novidades com arrendamento é a substituição do atual modelo de embarque de grãos nos navios. Esses carregadores, sobre trilhos e esteiras utilizados há décadas, vão ser substituídos por um sistema novo, que promete acabar com o problema antigo da sujeira e do pó de grãos aqui na região. A ponta da praia é, vamos dizer assim, o que nós mais temos atenção, não que seja diferente dos outros, mas é onde tem a maior movimentação. Nós temos a preocupação com a sustentabilidade. A sustentabilidade ambiental, menos poluição. E para isso tem uma tecnologia nova, onde nós vamos estar atentos para reduzir poeira, sujeira, uma série de ações que estão sendo implementadas, e que a população vai poder observar de perto uma grande melhoria para a sustentabilidade, maior eficiência no transporte. E isso vem com esses novos investimentos. A movimentação no cais da cidade do litoral paulista representa mais de 27% do comércio exterior brasileiro. E a previsão é que até o final do ano, passem por ali mais de 119 milhões de toneladas de cargas. Destaques para soja, milho e açúcar. E o Porto trabalha com a previsão de dobrar a movimentação nos próximos 10 anos, chegando a 230 milhões de toneladas. Dados da Secretaria de Portos mostram que, desde 2003, o volume de movimentações nos portos do país cresceu 70%. E, comparada a 2015, a movimentação de cargas deve aumentar 103% até 2042. Isso vai exigir investimentos públicos e privados da ordem de R$ 51 bilhões. Quase R$ 4 bilhões do governo e entre R$ 47 e R$ 48 bilhões da iniciativa privada. A nossa expectativa é de que haja o fortalecimento, através da modernização portuária, através de investimentos para que haja a garantia da competitividade dos portos do nosso país. Ao todo, existem 93 áreas potenciais para arrendamento em nove estados do país. Foram divididas em blocos. A previsão é que o primeiro bloco seja todo licitado até o fim de 2016. No total, são 29 áreas. 20 no Pará e 9 em Santos. A expectativa é que essas áreas demandem investimentos de R$ 4 bilhões e R$ 700 milhões. Outra frente de trabalho é com os portos do chamado Arco Norte, terminais em Miritituba, Vila do Conde e Santarém, todos no Pará. Áreas que, até então, não tinham perspectiva e não estavam em operação, a partir de agora, a partir destes leilões, nós estamos ampliando a oferta de operação, tanto em soja, grãos, quanto em celulose em Santos. E foi assinado esta semana contrato que autoriza a construção de um novo terminal portuário de uso privado em São Luís, no Maranhão. É o quarto construído com investimentos privados no estado considerado estratégico, porque está mais perto da América do Norte e da Europa. A maré está favorável para o setor portuário brasileiro. O ano mal começou e três empresas já anunciaram investimentos de quase R$ 2 bilhões para a construção de novos terminais no país. Nesta quarta-feira, foi assinado o contrato para a construção e exploração de um deles, em São Luís, no Maranhão. O estado é considerado estratégico por estar mais próximo da América do Norte e da Europa. O novo terminal maranhense vai receber R$ 780 milhões em investimentos privados. Quando estiver pronto, terá capacidade de movimentar quase 25 milhões de toneladas de cargas por ano. Os contratos para os outros dois terminais devem ser assinados nos próximos dias. Um será construído em Aracruz, no Espírito Santo, com recursos de R$ 279 milhões. O outro será instalado em Candeias, na Bahia, e contará com investimentos de R$ 850 milhões. As empresas têm de três a cinco anos para construir os terminais e o contrato tem duração de 25 anos. Segundo a Secretaria de Portos, para os próximos cinco anos, são esperados cerca de R$ 48 bilhões em investimentos privados no setor. Já o governo federal deve investir outros R$ 4 bilhões. O que nós estamos fazendo é, com eficiência e com agilidade, destravando estes processos, garantindo com que o Brasil possa crescer no setor portuário, gerando emprego, gerando renda, ampliando a sua capacidade de movimentação. E ao ampliar esta capacidade de movimentação, nós estamos ofertando para os demandantes deste escoamento de produção, oferta e custos mais baratos. Em 2015, a balança comercial teve o melhor resultado desde 2011. O superávit, que é quando as exportações ultrapassam o valor das importações, foi de R$ 19 bilhões e 681 milhões de dólares. Em 2015, o Brasil vendeu mais para o exterior do que comprou lá de fora. Os dados da balança comercial, divulgados nesta segunda-feira, mostram que o país alcançou um superávit de R$ 19 bilhões e 681 milhões de dólares, o maior valor desde 2011. De janeiro a dezembro de 2015, as exportações brasileiras somaram R$ 191 bilhões e 134 milhões de dólares. Já as importações ficaram em R$ 171 bilhões e 453 milhões de dólares. A desvalorização do câmbio, o Plano Nacional de Exportações, lançado em junho pela presidenta Dilma Rousseff, e que traz uma série de medidas para incentivar as exportações, foram apontados como responsáveis pelo resultado. Apesar de ter terminado o ano com saldo positivo, o país registrou queda de 14% no valor total das exportações em relação a 2014. Houve, na verdade, crescimento das quantidades exportadas no ano de 2015, mas esse crescimento foi mitigado pela queda dos preços, em especial dos preços das commodities internacionais, e isso fez com que o resultado final das exportações indicassem uma queda. Para 2016, nós trabalhamos com a expectativa de aumento das exportações, e a partir do aumento das exportações, o aumento do superávit comercial brasileiro para a casa dos R$ 35 bilhões. O novo calendário de vacinação para 2016 já está valendo. As mães de crianças e adolescentes devem ficar atentas às novas orientações. Os postos de saúde em todo o Brasil já estão seguindo o novo calendário de vacinação, que vale para o ano de 2016. O Ministério da Saúde alterou o esquema das vacinas contra o HPV, a poliomielite, a pneumonia e a meningite. Uma das mudanças é na vacina contra o HPV, o papiloma vírus humano. A partir de agora, serão duas doses, e não mais três. Os esquemas de duas doses, eles são tão eficazes quanto o esquema de três doses, que não há nenhuma diferença. Então, se a criança ou o adolescente tomar esse esquema só com duas doses, eles estarão tão protegidos quanto se tivesse tomado os três. As mulheres com HIV, que tenham de 9 a 26 anos, devem continuar recebendo três doses. Para os bebês, a principal diferença é que a terceira dose da vacina contra a poliomielite, que deve ser tomada aos seis meses, não vai ser mais oral. A partir de agora, ela será injetável. Essa vacina previne contra a paralisia infantil. No Brasil, o último caso da doença foi em 1989. As três primeiras doses contra a poliomielite, tomadas aos dois, quatro e seis meses de vida, passam a ser todas aplicadas de forma injetável. Já a vacina oral continua sendo administrada como reforço aos 15 meses, quatro anos e anualmente durante a campanha nacional de vacinação para crianças de um a quatro anos. Outra mudança para bebês é a redução de uma dose na vacina contra a pneumonia, que será aplicada em duas doses aos dois e quatro meses, com reforço entre os 12 meses e os quatro anos. Também haverá mudança na vacina contra meningite C. O reforço, que era aplicado aos 15 meses, passa a ser aplicado preferencialmente aos 12, mas pode ser feito até os quatro anos. As crianças ou mesmo o adolescente ou adulto só estarão protegidos se nós conseguimos manter a caderneta de vacinação atualizada. Então, não adianta começar o esquema vacinal e interromper, porque não há proteção garantida. Então, independente da mudança ou não do calendário, é importante que seja recomendado a seguir a orientação do Ministério da Saúde. Para a Fabiola, independentemente das mudanças, o importante é garantir a saúde da pequena Heloise. O importante é a saúde e a prevenção das doenças mesmo. Foram anunciadas novas medidas para ampliar o acesso da população do Rio de Janeiro ao atendimento da Rede Federal de Saúde no Estado. Entre as medidas anunciadas está a contratação de 2.493 novos profissionais para a Rede Federal, que funciona no Rio de Janeiro, e que conta com oito hospitais e institutos médicos. Além disso, serão criados 150 novos leitos para internação e cuidados pós-cirúrgicos. Desses 2.493 servidores, novos servidores, 1.570 são para substituir servidores que estavam com o contrato temporário concluindo agora em janeiro e nos próximos meses, e 943 são novos. Esses novos servidores permitirão uma ampliação de capacidade instalada dos nossos hospitais no Rio de Janeiro. Essa ampliação é significativa. Ela representa um incremento de 154 leitos na nossa rede, sendo desses 34 leitos de UTI, de leitos de cuidado intensivo para pós-operatório, e 120 leitos gerais. Isso distribuído nos seis hospitais federais do Ministério da Saúde e aqui. Segundo o Ministério da Saúde, as novas medidas vão ampliar a capacidade da rede federal no Rio de Janeiro em cerca de 300 novas cirurgias e mais 300 internações clínicas e cirúrgicas por mês. No final do ano passado, o estado do Rio de Janeiro decretou situação de emergência na área de saúde devido a problemas orçamentários. Um gabinete de gestão de crise então foi criado com a participação do Ministério da Saúde, que anunciou o repasse ao estado de 155 milhões de reais entre verba direta e materiais hospitalares, como seringas, luvas e até próteses cirúrgicas. Quando o assunto é viajar, o brasileiro tem como destino o próprio país. De acordo com o Ministério do Turismo, de cada 10 que viajaram neste fim de ano, 7 escolheram como destino lugares no Brasil. Com quase 300 anos de história, Pirinópolis, distante 130 quilômetros de Goiânia, é tombada pelo patrimônio nacional. Cercada por morros e cachoeiras, a cidade é um dos principais pontos turísticos do centro-oeste. São visitantes que vêm para cá, atraídos pelo turismo cultural e ecológico e pela boa estrutura de atendimento aos visitantes. É um bom atendimento, boa comida, lugares interessantes para você poder passear, visitar. Eu gostei bastante. Eu acho que tem melhorado bastante. Eles estão se preocupando um pouco mais com o turista, tratando um pouco melhor as pessoas que vêm de fora. Assim como Jorge e Paulo, o brasileiro está viajando cada vez mais dentro do país. Uma pesquisa do Ministério do Turismo mostra que mais de 80% dos brasileiros que pretendem viajar nos próximos meses vão escolher os destinos nacionais. E para atender a demanda cada vez maior de brasileiros que viajam em busca de lazer, as cidades estão investindo na ampliação de hotéis, bares e restaurantes, na melhoria da infraestrutura de transporte e na profissionalização do atendimento ao turista. É o caso de Pirinópolis, que conta com um centro de atendimento ao turista, cerca de 150 pousadas e mais de 60 restaurantes. A cidade está entre os 65 destinos indutores do turismo do Brasil, escolhidos pelo Ministério do Turismo. Isso possibilita ao município prioridade em investimentos do governo federal. E a cidade está recebendo mais uma obra. Nós temos apoio do governo federal para estar melhorando cada vez mais nossas estruturas. Agora, por exemplo, recebemos uma verba do governo federal para a construção do Centro de Convenções de Pirinópolis, o que fará uma grande diferença no fluxo nos dias de semana. Segundo dados do Ministério do Turismo, em torno de 70 milhões de brasileiros devem viajar pelo país nos próximos meses. O turismo doméstico já representa cerca de 90% do faturamento do setor. Isso já reflete na ocupação dos hotéis. Neste fim de ano, a taxa de ocupação na rede hoteleira de Natal, no Rio Grande do Norte, chegou à capacidade máxima e no restante do estado foi superior a 90%. Nesta pousada de Pirinópolis, com capacidade para até 39 pessoas, não havia mais vagas disponíveis no fim do ano. Na minha pousada hoje, eu tenho uma taxa de ocupação em finais de semana, feriados prolongados de 100%. O Estatuto da Pessoa com Deficiência entrou em vigor no início do ano para garantir direitos e promover a inclusão social. A lei garante condições de acesso à educação e à saúde e prevê punição para quem discriminar pessoas com deficiência. Michele Luz tem 30 anos. Aos três, foi vítima de uma bala perdida e se tornou paraplégica. A primeira cadeira de roda só veio aos oito anos. Ela conta as dificuldades que enfrentou. Meus irmãos tinham que estar me carregando. E se a gente pesa, né, a gente pesa, então vai crescendo conforme o peso, os irmãos não conseguem carregar. A dificuldade de locomoção é apenas um dos problemas enfrentados por quem tem algum tipo de deficiência. O preconceito e a dificuldade de acesso a serviços como saúde e educação também são sentidos na pele. Tudo que é para o portador de deficiência é penoso. É mais caro e a cobrança, a taxa de cobrança é bem abusiva. Então nós estamos aí lado a lado para que possa ser cumprida mesmo e que essa inclusão social venha de acordo para que possamos melhorar a nossa vida em comum. Para garantir a inclusão social e a cidadania de quem tem algum tipo de deficiência, entrou em vigor o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A lei estabelece regras para segurar o acesso dessa população a serviços públicos como saúde e educação. E também estão previstas punições para atitudes de discriminação das pessoas com deficiência. O Ministério Público estará fiscalizando o cumprimento desta lei. As pessoas que se sentirem desrespeitadas poderão também denunciar essas violações de direitos se por acaso acontecerem, ligando aqui para o Disque 100, o Disque Direitos Humanos, para que a gente possa cobrar dos órgãos responsáveis a fiscalização para o cumprimento desta lei. De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, fica proibida a cobrança de valores adicionais em matrículas e mensalidades de instituições de ensino privadas, a chamada taxa extra. Também, segundo a nova legislação, empresas que exploram serviços de táxi devem reservar 10% das vagas para condutores com deficiência. Hotéis e pousadas devem ter pelo menos 10% dos dormitórios acessíveis, com a garantia de pelo menos uma unidade por estabelecimento. E pessoas com deficiência vão poder utilizar o saldo do FGTS para comprar órteses e próteses. Os aeroportos Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e Congonhas, em São Paulo, adotaram a língua brasileira de sinais nos sistemas de informações. Para não ter risco de perder o voo, é preciso ficar atento ao sistema de alto-falantes do aeroporto e também ao painel. Mas, e quem tem deficiência auditiva? Como faz? Desde o final do ano passado, essa assistente virtual traduz as informações sobre o número do portão e situação do voo, por exemplo, para a língua brasileira de sinais, Libras. Como eu vi hoje aqui no aeroporto, já há uma inclusão ali para eles, um painel com Libras, com comunicação em Libras, que eu acho que vai ajudar bastante, porque senão realmente a pessoa fica perdida. Acho que é uma parcela da população que merece um bom atendimento também e que também frequenta os aeroportos e usa todos os tipos de transportes, e não pode estar sendo excluída dessas políticas de comunicação e de informação que a Infraero faz. A novidade ajuda os passageiros com deficiência auditiva em várias fases do voo, como aqui no desembarque. Para saber se está na esteira de bagagem correta, basta conferir o painel de informações, onde aparece o número do voo e também o horário de pouso da aeronave. O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ainda conta com essa área exclusiva para passageiros prioritários. Funcionários das companhias aéreas dão assistência no embarque e desembarque. Jair é de Maringá, no Paraná. Sofreu um acidente de moto há oito anos e, desde então, precisa da cadeira de rodas para se locomover e aprova o serviço que encontra no aeroporto. É excelente esse tipo deles a ajudarem a gente, porque tem dificuldade, tem as subidas da rampa ali, saindo do avião para o aeroporto, e eles atendem muito bem. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. e aí a TV do Governo Federal. a TV do Governo Federal. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma